Quem é você? Me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Frank Lopes Sempre apaixonado Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não me interessa o que você seja Não me interessa o que você seja Não me interessa o que você seja Quem é você? Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você 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 Frank Lopes Sempre apaixonado Eu lhe esperei demais Você não voltou Por isso agora Já tenho Um outro amor É bem verdade Não é amor Do mesmo tanto Mas foi um jeito Que achei Para aliviar A dor do meu pranto Ah, você aqui Seria melhor Mas me perdi Que um homem triste Não pode viver Assim tão só E aceitarei outra vez Se acaso voltar Pois o que sinto Jamais irá se acabar Dos beijos e dos abraços Morro de saudade Só você aqui Só você pode trazer Seria melhor Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode viver Não pode viver Assim tão só Não, não me diga jamais Tente voltar Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Frank López Sempre apaixonado Não Não me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Frank López Sempre apaixonado Estou sozinho Coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Vejo como o pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Garçom, amigo, por favor, traga cerveja Se ver essa mesa Hoje eu quero é beber Garçom, confesso que estou apaixonado Que estou desesperado Mas não vou lhe aborrecer Garçom, confesso que estou apaixonado Que estou desesperado Mas não vou lhe aborrecer Garçom, quem é essa mulher que está sentada Ali calada, sem dizer o que ela quer Garçom, se ela hoje ficar a meu lado Pode aumentar a conta Que eu vou lhe pagar dobrado Garçom, se ela hoje ficar a meu lado Pode aumentar a conta Que eu vou lhe pagar dobrado Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando vejo essa mulher Quando ela passa Todo mundo fica olhando Me perguntando Querendo saber quem é Eles não sabem Que eu estou ficando louco Que eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Eles não sabem Que eu estou ficando louco Que eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando vejo essa mulher Eu não sei se agita Eu não sei se preferir Eu não sei se Arthur Eu não sei se eu него Tentei te conquistar mais uma vez, mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração, você não aceitou Hoje ouvi-me chamando o seu nome, por favor escute amor Me diga se você me esqueceu, ou já tem um novo amor Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você, não vou me acostumar Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você, não vou me acostumar Frank Lopes, sempre apaixonado Tentei te conquistar mais uma vez, mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração, você não aceitou Hoje ouvi-me chamando o seu nome, por favor escute amor Me diga se você me esqueceu, ou já tem um novo amor Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Pra você voltar Te juro meu bem, sem você, não vou me acostumar Te juro meu bem, sem você, não vou me acostumar Te juro meu bem, sem você, não vou me acostumar Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate uma vontade louca, te abraça a você Mas sei que é muito arriscado a gente se encontrar Porque você é casada e tem seu esposo e um lar Vejo seus lindos cabelos soprando com mar Seu cheiro, seu andar faceiro a me provocar Seu corpo de pele morena é um avião E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração Meu Deus, me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado pela mulher de um amigo meu Meu Deus, me perdoe se eu não posso evitar De viver nesse mundo a gostar De um alguém que não pode ser meu Frank Lopes, sempre apaixonado Vejo seus lindos cabelos soprando com mar Seu cheiro, seu andar faceiro a me provocar Seu corpo de pele morena é um avião E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração Meu Deus, me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado pela mulher de um amigo meu Meu Deus, me perdoe se eu não posso evitar De viver nesse mundo a gostar De um alguém que não pode ser meu Meu Deus, me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado pela mulher de um amigo meu Meu Deus, me perdoe se eu não posso evitar De viver nesse mundo a gostar De um alguém que não pode ser meu As luzes vão se acendendo Saudade batendo Outra noite vem Eu te procuro feito louco Estou nesse estufogo Não vejo ninguém Já percorri toda avenida Já bebi nos quatro cantos da cidade Preciso encontrar com ela Pra me devolver minha felicidade Para o carro no barzinho Mais uma cerveja Quero que ela saiba Quero que ela veja A situação Que eu me encontro agora Garçom não liga se eu chorar Se bebo é por ela Se estou desse jeito É por causa dela Me deixe ficar Não quero ir embora Se eu voltar É muito mais doído Tente me entender Tudo lá em casa Só me faz sofrer Se deito, perco o sono Não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua Vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Para o carro no barzinho Mais uma cerveja Quero que ela saiba Quero que ela veja A situação Que eu me encontro agora Garçom não liga se eu chorar Se bebo é por ela Se estou desse jeito É por causa dela Me deixe ficar Não quero ir embora Se eu voltar É muito mais doído Tente me entender Tudo lá em casa Só me faz sofrer Se deito, perco o sono Não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua Vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Se eu voltar É muito mais doído Tente me entender Tudo lá em casa Só me faz sofrer Se deito, perco o sono Não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua Vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Hoje eu vou me embriagar Hoje eu quero amanhecer É demais meu sofrimento Tô bebendo pra esquecer Ela só me machucou Me fez tanta traição Vou beber até cair Para afogar essa paixão Caçou um amigo Aquela ingrata Me deixou e foi embora Quem é que diz Que o homem não chora Quando a mulher que ele ama Vai embora Caçou um amigo Aquela ingrata Nunca me deu valor Desiludido Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo Pra curar a minha dor Frank López Frank López Sempre apaixonado Hoje eu vou me embriagar Hoje eu quero amanhecer É demais meu sofrimento Tô bebendo Tô bebendo pra esquecer Ela só me machucou Me fez tanta traição Vou beber até cair Para afogar essa paixão Para afogar essa paixão Caçou um amigo Aquela ingrata Me deixou e foi embora Ele é que diz Que o homem não chora Quando a mulher que ele ama Vai embora Caçou um amigo Aquela ingrata Nunca me deu valor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo Pra curar a minha dor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo Pra curar a minha dor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo Pra curar a minha dor Te encontrei Jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz Esqueceu, fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te vi sorrir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Frank López Sempre apaixonado Pare e deixe mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te vi sorrir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Se um dia voltar Te encontrei na tristeza Antes de partir E te vi sorrir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Eu não posso impedir A gente complementary Sempre array Hoje eu vou impedir Briga, meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados, como o sol e o lua Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Diga, meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados, como o sol e o lua Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Me gira na minha cabeça, feito um carrossel Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas, que oferecia pra mim E depois saímos, direto pra sua mansão E nós dois se enrolava, fazendo amor Em seu colchão, em seu colchão Em meu rosto, manchado ficou do seu batom Na minha camisa, o teu perfume molhou Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi poucas horas pra gamar o meu coração Foi poucas horas pra gamar o meu coração Foi poucas horas pra gamar o meu coração Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas, que oferecia pra mim E depois saímos, direto pra sua mansão E nós dois se enrolava, fazendo amor Fazendo amor, em seu colchão Em meu rosto, manchado ficou do seu batom Na minha camisa, o teu perfume molhou Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi poucas horas pra gamar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi poucas horas pra gamar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi poucas horas pra gamar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi poucas horas pra gamar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi poucas horas pra gamar o meu coração Foi poucas horas pra gamar o meu coração O que você fez comigo, eu não posso esquecer Os meus olhos choram, querendo entender Me trocou por outro, me deixou no abandono É triste saber, que seu corpo já tem outro dono Você passa por outro, me deixou no abandono Você passa por mim, cheia de felicidade Esquecendo que eu te amei de verdade O que vai ser no dia, quando ele te abandonar Vai voltar chorando, vai voltar chorando Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar O que você fez comigo, eu não posso esquecer Os meus olhos choram, querendo entender Me trocou por outro, me deixou no abandono É triste saber, que seu corpo já tem outro dono Você passa por outro, me deixou no abandono Você passa por outro, me deixou no abandono Você passa por mim, cheia de felicidade Esquecendo que eu te amei de verdade O que vai ser no dia, quando ele te abandonar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Não, você passa por mim, cheia de felicidade Esquecendo que eu te amei de verdade O que vai ser no dia, quando ele te abandonar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Não, vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Eu não vou poder atrás, de alguém que não me quer Pode seguir teu caminho, pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa, feito louco por aí Vou encontrar outra pessoa, que queira gostar de mim Vai, vou ficar aqui sozinho, vou tentar te esquecer Outra alguém na minha vida, sei que vai aparecer A estrada é comprida e o mundo vai te ensinar Vai, te desejo muita sorte por onde você for Quero que seja feliz Quero que seja feliz, quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida, você não querer voltar Vai, vou ficar aqui sozinho, vou tentar te esquecer Outra alguém na minha vida, sei que vai aparecer Outra alguém na minha vida, sei que vai aparecer A estrada é comprida e o mundo vai te ensinar Vai, te desejo muita sorte por onde você for Quero que seja feliz, quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida, você não querer voltar Amor Vou parar, vou dar o tempo, vou embora Esse amor não dá mais para nós dois Qualquer dia posso perder a cabeça E aí vai ser bem pior depois Tenho medo de perder o teu amor Admito porque eu amo você Mas confesso que não dá pra suportar O teu ciúme, teus caprichos de mulher Não sei porquê você mudou e hoje está tão diferente Já não é mais a mesma de antigamente Não deixa mais eu sentir o teu calor Tarde demais, será o dia que você se arrepender Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Frank Lopes, sempre apaixonado Não sei porquê você mudou e hoje está tão diferente Já não é mais a mesma de antigamente Não deixa mais eu sentir o teu calor Tarde demais, será o dia que você se arrepender Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Eu me lembro de nós dois Eu me lembro de nós dois Da vontade de chorar Uma história tão bonita Como pôde acabar Uma história tão bonita Como pôde acabar Marcou o meu pensamento Me deixou na contramão E ficou tanta saudade Dentro do meu coração Será que é feliz? Feliz com quem está? Eu só sei que sofro demais Não consigo encontrar Já tentei Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Eu me lembro de nós dois Eu me lembro de nós dois Da vontade de chorar Uma história tão bonita Como pôde acabar Como pôde acabar Uma história tão bonita Como pôde acabar Marcou o meu pensamento Me deixou na contramão E ficou tanta saudade Dentro do meu coração Será que é feliz? Feliz com quem está? Eu só sei que sofro demais Já tentei Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Já tentei Será que é feliz? Feliz com quem está? Eu só sei que sofro demais Mas não consigo Não consigo encontrar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar 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 Bota outra em seu lugar